O Dia das Mães é no 2º do vivo de maio. Já tá chegando por aí, não tá não? E nós aqui da TV Sorocaba e CBT, antecipamos pra você os cumprimentos. Cumprimentos a todas as mamães que nos acompanham todos os dias. Ao longo da nossa programação, o Barazinho, que é o meu boneco, vai aparecer no canto alto da tela, parabenizando todas as mamães. Deixa eu pedir pra colocar o Barazinho. Coloca aí pra vocês verem. Olha lá, vai aparecer o Barazinho aí já já. E vocês vão... Ah, já tá, já tá o Barazinho aí. Olha ele aí. Muito bem. Olha, o Barazinho desejando o Feliz Dia das Mães. Então, até o dia 12 de maio, você poderá ver o Barazinho na tela da sua TV, tá bom? Põe mais uma vez aí o Barazinho. Ficou muito legal, não ficou não? Isso aí, isso aí ficou muito legal. Parabéns, parabéns mamães. E por falar em Dia das Mães, o comércio da cidade de Sorocaba já entrou no clima, desta que é considerada a segunda melhor data em termos de vendas para os lojistas. Só perdendo para o Natal, viu? E olha só, os três itens mais procurados nas lojas, como presentes, são roupas, calçados e acessórios. Já comprou o presente da sua mãe? Veja. Não tem como esquecer. Os avisos estão em toda parte. O Dia das Mães está chegando e a data é uma das mais esperadas pelo comércio. Afinal de contas, todo filho quer agradar a mãe, seja com uma lembrancinha ou com um presente mais caro. Não pode deixar passar em branco, né? Merece, né? Uma mãe merece o melhor, porque mãe não existe igual. O Kevin que o diga, ele não deixa passar em branco. Uma lembrancinha, algo só para lembrar. Para a Patrícia, o presente é só um detalhe. O amor é o mais importante. É de todo dia mesmo. Acho que é do dia a dia que a gente sente ser lembrado, ser amado, né? A gente sente o carinho do dia a dia mesmo. O Dia das Mães só perde para o Natal em número de vendas. Segundo a Associação Comercial de Sorocaba, os três itens mais procurados nas lojas são roupas, calçados e acessórios. Em seguida, aparecem os eletrodomésticos e os perfumes. Nesta loja, que tem várias opções para todos os bolsos, a expectativa de vendas é positiva. Estaremos aqui preparados para atender o público e entendemos que é uma data que aquece bem o comércio e não vamos pensar negativo, vamos pensar positivo. E eu estou confiante. A maioria das pessoas não comprou nada. Mas calma, mamães, não se preocupem. Ainda faltam alguns dias e eles já têm ideia de como agradar vocês. Tem aquele comentarinho, né? Você diz, nossa, filho, eu preciso trocar uma bolsa minha, né? Que já está arrebentando e tal. Aí você já sabe como que é, né?